A segunda noite da Expo Artur ficou assim, lotada, e nem a chuva atrapalhou a noite em Artur Nogueira. No palco, o show ficou por conta delas, as gênias, a sensação do momento, Mayara e Maraísa. Para quem procurava algo diferente, em uma plena quinta-feira, mesmo embaixo de chuva, a Expo Artur foi uma boa pedida. Assim no caso de Rodrigo, que veio de Limeira para curtir o evento. A peça da hora, está meio organizada, só tem essa chuvinha aí que está atrapalhando um pouco, mas faz parte também, né? A chuva veio para refrescar a galera, né? É, sem dúvida. No dia do sol, tá aberto. E o quê? E para quem é de Artur Nogueira, gostou e aprovou a estrutura do evento deste ano. Nascido e criado, décimo primeiro ano vindo. Cara, está maravilhoso. Apesar da chuva, a galera está lá dentro. Tem ninguém ligando para isso. E este ano, acho que é um dos melhores anos que está tendo. A estrutura está sensacional, está maravilhosa. A Expo Artur começou no dia 19 e segue até domingo, 23 de outubro, no Balneário Municipal da cidade. Para mais informações, acesse o site www.expertwork.com.br E o coração não vai agarrar, e o 10% é do lugar aumentar. Para mais informações, acesse o site www.expertwork.com.br E o do trabalho, por favor, é um dos melhores anos que está tendo. E o trabalho, por favor, é um dos melhores anos que está tendo. O que é isso?